Música Vestir uma fantasia, cantar marchinhas e dançar com muito samba no pé. O carnaval é época de festejar e de se divertir. Em 2009, o programa Cenário Cultural dedicou uma edição inteira a essa tradicional festa popular. Em Belo Horizonte, a festa foi comemorada pela primeira vez em fevereiro de 1897. De lá para cá, os blocos de rua dos tradicionais bairros já fazem parte do calendário da cidade e mostram que não é só o Rio de Janeiro que é sinônimo de folia. Música Durval é um folião convicto. Há mais de duas décadas, ele e os amigos mantinham uma tradição. Um bloco de belo-horizontinos no carnaval de rua em Pernambuco. Mas para este ano, eles prepararam uma outra festa. Com o bloco literário e ortográfico Não Trema na Linguiça, eles querem manter viva a alegria dos blocos caricatos na capital. O primeiro desfile, uma prévia do feriado mais esperado do ano, contou com a presença de convidados e apreciadores das marchinhas. Durante muitos anos, a gente sempre reclamou que não tem carnaval em Belo Horizonte. Então nós resolvemos parar de reclamar e ajudar a fazer o carnaval. Que é algo muito simples, que a população de Belo Horizonte adora carnaval. E por não ter carnaval, além da tristeza da cidade, é uma perda muito grande. A nostalgia das canções resgata a troca de papéis típica do carnaval. Nesta época do ano, os cabelos são cor-de-rosa, as mulheres são exóticas e o super-herói passeia com a bailarina. O desfile do bloco agora é uma cena em comum. Mas quem conhece a história da festa na cidade, sabe que os foliões belo-horizontinos marcaram época. Esses blocos, ou o que nós chamamos de pandas carnavalescas, são a grande tradição do nosso carnaval. O primeiro deles, oficialmente, surge em 1899 com o nome de Diabos de Luneta. Mas no primeiro carnaval de Belo Horizonte, em fevereiro de 1897, já teve banda carnavalesca na rua. E o primeiro oficial foi o Diabo de Luneta em 1899. De lá até hoje, nunca mais Belo Horizonte deixou de ter uma banda carnavalesca no carnaval. Quem entra no clima e se deixa conduzir pela brincadeira, acaba encontrando lembranças de outros carnavais. Eu passei carnaval aqui só de pequena e depois de grande nunca passei, viu? Sim, se os blocos voltarem à ativa, você está afim de ficar por aqui? Ficaria para experimentar. Para os foliões mais engajados, os blocos também trazem de volta o lado democrático da festa. É muito importante que os clubes da classe média, os intelectuais, profissionais liberais, façam esse tipo de bloco. Eu acho que isso dá um ânimo novo, uma renova e retoma a tradição antiga dos carnavais, né? Pessoal que gosta de viajar, viaja lá na terça-feira gorda, mas pode nos sábados anteriores fazer um carnaval bonito em Belo Horizonte. Nem o gesto faz o senhor desanimado o carnaval. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O desfile do bloco levou as ruas à alegria da concentração. A festa contagiava quem estava pelo caminho e o bloco ganhava adeptos. Por onde passavam, eles despertavam a simpatia e a curiosidade de quem não esperava uma antecipação da festa. Para alguns, foi um momento de nostalgia. Quem é especialista em carnaval, aprova a presença dos blocos como um meio para várias expressões culturais. Esse ano vai ter muita folia, o carnaval vai estar em um nível bem melhor que os anos anteriores e a tendência é só melhorar. Júlio e Emanuele são representantes do principal símbolo da folia em Belo Horizonte. A intenção de revigorar o carnaval de rua foi aprovado pela Realiza. O carnaval vai crescer muito mais porque os blocos estão concentrados para isso. E cada ano que passa está melhorando. Belo Horizonte está crescendo muito em termos de carnaval e está levando essa alegria para o povo de Minas. Na hora que você vai na Bíblia dos Ex-40, você vê a quantidade de gente que tem lá. Você vai nos bares regionais, é muita gente. Então o carnaval de Belo Horizonte é um dos melhores e vai melhorar muito mais. Para resgatar a alegria, a simpatia, o carisma, que há muito tempo não está tendo na nossa cidade. E voltando a resgatar a alegria que aqui na nossa cidade tem. Tem muito disso. Há 39 anos surgiu em Belo Horizonte um bloco que se consagrou como tradição na capital. E que marca até hoje o pré-carnaval da cidade. A banda mole, que inicialmente saiu às ruas com apenas 100 pessoas, passou a atrair milhares de foliões com sede de diversão. Em 2012, a equipe do Espaço PUC acompanhou o desfile do bloco. Veja só. Carnaval é um momento de alegria, de descontração. Festa que nasceu na Grécia Antiga. No Brasil, além de ganhar as ruas e o coração das pessoas, reúne diversas manifestações. Com ou sem fantasia, por aqui o negócio é se divertir. A banda mole é tudo de bom que tem. Eu tenho 62 anos, mas eu não estou morta. Eu venho aqui desde solteira. Disposição total. Ainda mais carnaval. Cinquentão com tudo em cima. Léo, fantasia de furgue. Gostosa e maravilhosa. Estamos aí para curtir. Tem gente que aproveita a folia para assumir outra identidade. É marmanjo que se transforma em uma verdadeira mulher de personalidade. Vestido colorido, saia rodada, maquiagem no rosto. O que vale é ser criativo. É uma homenagem à nossa Tereza Cretina, da nossa novela. E a banda mole é uma referência desse país. Então tem que vir, tem que vir para o carnaval. É a festa do povo, é a festa do Brasil. Ah, não, presta atenção, sou homem casado. Mas alegria, alegria vai estar sempre estampada no nosso rosto. Alegria é sempre, a gente vive de alegria. Sua mulher é a pós, está usando roupa dela e tudo bem, vim curtir o carnaval. Ela me maquiou, ela que me vestiu, me produziu. Ah, eu mesmo fui juntando as peças, criei. Eu sou a musa do bloco, a cafetina. Hoje é meu dia, hoje eu vou... aqui. Chegou a querida aqui, viu? A brincadeira é tradição antiga nesse bloco. Por aqui, respeitar a diferença é destaque na avenida. Muita gente fica com essa bobeira aí, a gente está dizendo não ao preconceito. Porque na verdade a gente tudo é homem, mas a gente está falando isso para quebrar o preconceito mesmo. Que é uma coisa que não era nem para acontecer no mundo de hoje. No meio dos foliões, um grupo chamou a atenção. Direto da feira para a festa. A melancia é uma fruta rica em água, mas nessas daqui, a água é do suor que vem do samba. A gente estava em casa, pensamos o que fazer, aí lançamos o bonde da melancia. Foi criação minha, aí chamamos o pessoal e fomos para lá. E aqui na banda mole tem cinco anos consecutivos que a gente vem. A gente gosta de vim porque não tem briga, é organizado. Quando a alegria está na área, até artista falecido faz questão de aparecer. No carnaval também tem espaço para o rei do pop. Momento de extravasar a imaginação, sair da rotina, criar personagens. Quatro dias que garantem diversão para o ano todo. Carnaval é festa, é tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom mesmo. Quem não gosta de carnaval e não tem samba no pé? Não tem nada na vida! E há seis anos o Jornal 15 Minutos também acompanha o tradicional festa de pré-carnaval de Belo Horizonte. Confira! O carnaval nem chegou, mas já tem muita gente no clima dos dias de folia. 23 anos que eu venho, os 12 anos que eu fiquei casada é que eu não vim, agora é todo ano. E para quem não conhecia, a diversão foi total. Essa turma veio do norte de Minas e não resistiu à alegria da tradicional banda mole. Eu estou achando ótimo, né? A gente não é daqui, é do interior de Minas. Então assim, tudo isso é novidade para a gente, mas é uma festa muito boa. A festa também é uma boa oportunidade para testar a fantasia de carnaval. Para esta turma, parece que deu certo. Eles nem precisaram procurar muito para achar uma peruca. Foram ao sacolão. A banda mole, esses anos todos, representa o resgate dos antigos carnavais, das machinhas, dos sambas. É uma festa popular, onde congrega pessoas das várias camadas sociais e onde não se cobra nada. Na área da banda e nos arredores, mil policiais garantiam a tranquilidade dos foliões. E para pular os dias de carnaval, os participantes já aprenderam algumas dicas. A grande dica que a gente dá justamente é aquela de, se você for brincar o carnaval, seja em qualquer local, você evite ficar ostentando relógios, joias, celulares. Se você for brincar o carnaval, então vá tranquilo, tenha um documento de identificação para facilitar a identificação. E ingestão de bebida alcoólica que eu faça com segurança. Desde 1975, essa festa prepara Belo Horizonte para o carnaval. E esse ano, não só a banda mole, mas os blocos, bandas e escolas de samba, contam com um investimento de um milhão de reais da Belo Tour. A intenção é reunir cerca de 400 mil foliões, o que não falta é disposição para essa turma formada por pessoas de várias idades. Todo o público está participando e o carnaval está crescendo por isso. Ele é o mais heterogêneo possível, participa todo mundo nessa alegria que contagia Belo Horizonte e que começa já a inserir Belo Horizonte no cenário dos bons carnavais do Brasil. A festa é para todos, desde idosos até criancinhas. Sofia tem apenas dois anos e esta não é a primeira vez que ela assiste a banda mole. Essa aqui já gosta, com seis meses ela já estava vindo de Baiana. Todo ano ela vem. Ou seja, para todas as idades. Todas as idades. O Memória PUC TV termina aqui. Se você quer rever alguma reportagem ou programa em especial, mande sua sugestão para o e-mail memoriapuctv.com.br ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho